Qual navio chegou até lá, japonês? Oi? O navio que eles mandaram chegou lá? Então, eu acho que eles andaram procurando aí, mas tudo alarmes falsos. Ah, é? Nenhum foi confirmado. Estranho, estranho, estranho. Muito estranho. Sabe o que é estranho? É que já começou com dois caras, com passaporte falsificado. Eu acho que esses caras aí, eles só iam imigrar mesmo, né? Imigrante legal, né? Eu acho que esse avião foi tomado por terroristas. E na hora que ele fez a volta, a questão da rota dele, a Tof tentou entrar em contato, não conseguiu o resultado. E os caças já foram e abateram e ficou por isso mesmo aí, pra não ter aquela coisa do governo, indenizar. É estranho que a caixa preta devia... Ela transmite, né? Então, mas o cara, o cara deve ter armamento seguido, né? Nossa, beleza. Que talvez a gente nunca fique sabendo o que aconteceu, né? Ou então ele pousou numa ilha aí, por aí, escondida, né? Hoje em dia é difícil chegar em um lugar escondido, hein? É estranho que ele é cheio de telemetria, esse 777. Por isso que até se o piloto não relatar a emergência, o avião mesmo faz automático. É estranho pro trem, né? É estranho pro trem, né? Com um casadinhozinho... É estranho pro trem, né? É estranho pro trem, né? Olha o relinho de prisão, olha. Aqui, aqui, aqui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.